Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como aumentar ou diminuir o tamanho das letras do seu iPhone 16. Primeiro você vai entrar no ícone ajustes, vamos descer até a opção de tela e brilho, aqui você desce mais para baixo até a opção de tamanho do texto. Aqui então arrastando para a esquerda as letras ficarão mais pequenas e se você arrastar para a direita as letras ficarão bem mais grandes, como vocês podem observar aqui. Então você escolhe o tamanho que você quer e esse foi o vídeo pessoal. Se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.